E aí, galerinha cheirosa desse canal, tudo bem com vocês? Saudades, já faz uns 4 dias que eu não mando vídeo aqui, fiquei rouca, bastante rouca, agora que a minha voz tá voltando, ainda não posso forçar muito. E saudades de vocês, gosto muito aqui de conversar de perfumes, muito bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu venho falar de 5 perfumes da O Boticário que são muito elegantes. Quando eu sinto esses perfumes, assim, me vem na cabeça uma mulher super elegante, aquela mulher que gosta de passar esse lado mais elegante, esse lado, um lado um pouco mais sério, né? Uma coisa, assim, pra ambiente de trabalho, pra determinados ambientes. Não são perfumes festivos ou baladeiros, são algo, são perfumes, assim, que combinam muito bem com o trabalho, né? E aí, se vocês me perguntarem, Carol, na O Boticário tem perfumes bons? Tem, tem perfumes maravilhosos lá, tem perfumes maravilhosos na Natura, né? É uma questão muito de gosto pessoal, né? Tem perfumes aqui que eu leio o pessoal falando, nossa, é um perfume muito maduro, é um perfume muito sério, porque realmente tem pessoas que gostam mesmo, curtem o lado muito adocicado, o lado mais frutado. E esses aqui não são isso não, tá? Não são doces aqui, tem só um aqui que tem notas adocicadas, mas não chega a ser excessivamente doce. Hoje eu trago florais que são pautados realmente na elegância, que não são tão adocicados. Tá chegando por aí agora, curte perfumaria, verifique se você está inscrito ou inscrita no canal, isso ajuda bastante aqui a atingir outras pessoas cheirosas como você. Bom, vamos lá, senão o vídeo fica muito extenso, eu vou começar com o lançamento de 2021, né? Do ano retrasado, né? Eu tô achando que eu tô em 2022 ainda, então não é ano passado, né? 2021, Lodlili, nossa, parece que lançou ontem, né? Como o tempo passa rápido. Ia ser um perfume de 75ml, eu acho o frasco muito bonito, né? Ia ser um perfume que traz lírio, então não é todo mundo que curte lírio, Como eu tava dizendo, algumas pessoas vão achar perfume de senhora, perfume de vovó, as pessoas fazem essa associação muito cruel, né? Nada a ver. Porque perfume é gosto, né? Minha mãe mesmo ama perfumes muito adocicados. E eu já não gosto de perfumes muito adocicados, eu já gosto mais de perfumes que as pessoas acham de perfumes de vó. Lirio é um perfume que tem cheiro de shampoo, traz bastante o lírio. O Boticário usa um sistema aqui de enflorrage, né? Dos lírios, é algo super sofisticado pra extração do óleo essencial do lírio. É um perfume maravilhoso, zero açúcar, ele fixa bem na pele, projeta moderadamente, não tem aquela super projeção, mas projeta moderado. É um perfume que eu adoro, eu acho que vale cada centavinho. Foi assim, um lançamento muito perfeito de O Boticário. Eu curto esse lado mais verde, esse cheiro fresco, esse cheiro, né? Uma saída bem cítrica, esse cheiro mais de shampoo, de elegância, de sofisticação. Passa por uma loja de prova. Não sei se vocês já conhecem, deve que sim, né? A gente aí perfumou a outra, quando o lança já sai correndo. Mas prova e depois me conta. Eu acho esse perfume uma delícia, eu acho muito sofisticado. E aí tem esse aqui que é o Florata em Rose. Gente, quando eu vejo esse perfume, me passam muitas coisas na cabeça. Eu já sequei um perfume desse, né? É uma época que eu dava aula, então assim, eu usava esse perfume pra dar aula. Nossa, e eu lembro dele projetar muito. Ele não é mais o mesmo Florata em Rose. Ele foi reformulado, projeta agora menos. E o que eu usei, que ainda era do frasco antigo, projetava muito. Assim, aquele cheiro maravilhoso de rosas amascaradas. O cheirinho ainda é o mesmo. Mas eu acho que ele perdeu em fixação e projeção na pele. Ele não tem mais o mesmo desempenho. Mas mesmo assim, que perfume gostoso, né? Todos que mudaram pra esse frasco aqui, ficaram menos intensos, menos potentes, né? E traz essa rosa almiscarada, né? Todo esse lado almiscarado da rosa. Uma rosa muito jovial. Não é aquela rosa, porque a rosa pode ser mais jovial, mais fresca, algo mais orvalhado. Ou pode ser uma rosa mais pesada, uma rosa mais madura. Que eu vou falar que tem um perfume aqui que é assim, que acaba deixando o perfume um pouco mais pesado. E, né, hoje a gente tem que passar mais borrifadas pra sentir, né, esse perfume. Ele não ficou tão forte mais. Ele perdeu esse lado forte que ele tinha. Não que ele fosse forte, mas ele projetava, fixava mais. Mas mesmo assim, gosto muito dele. Tenho ótimas recordações com esse perfume e acho ele muito elegante. E é isso, é elegante, é rosa sofisticada. São rosas bastante joviais. Se você não conhece, você já deve conhecer, né? Porque já é um perfume que tá na base de Boticário há muito tempo. Maravilhoso. Adoro florato em rose. E aí tem um aqui. Aqui, gente, esse é o mais adocicado deles, né? E esse perfume é muito delícia. E ele ficou bastante mudado a cor. E o pessoal me perguntou, Carol, quando muda a cor, estragou o perfume? Não, gente, não estragou. Mudar a cor do perfume é normal. Alguns ingredientes do perfume mudam mesmo, alteram essa cor. Faz ficar assim mais forte. O meu tá até mais forte ainda. O líquido dele geralmente é clarinho, se você for comprar um novo. Depois ele vai escurecendo. Isso é um processo normal. Não significa que estragou, tá? E esse é um perfume maravilhoso. Golden Garden de Old Boticário. É dessa linha 214. Gente, que perfume delícia, elegante. Lembra um pouco o Lanterdy da Givenchy, que é um dos meus perfumes favoritos importados. Então, assim, tudo que lembra o Lanterdy, eu já morro de amores, claro. Porque, né, é amor, Lanterdy. E dentre todos aqui, esse é o único que traz a baunilha, né? Mas é uma baunilha controlada. Cor cultural branco. Perfume mulherão. Ele fixa bem. Ele projeta bem. Pra mim, esse é aquele perfume que vale cada centavinho. Acho ele muito elegante. E de todos aqui, é o que mais fixa. É o que mais projeta. Ele é mulherão em todos os sentidos. Esse perfume é maravilhoso. Não sei se vocês conhecem, mas conheça. Você não vai se arrepender se você gosta de florais brancos com fundo adocicado. Gente, esse perfume é maravilhoso. Vale cada centavinho aí. Maravilhoso mesmo. E aí tem o outro aqui, maravilhoso também, super elegante, que é o Elysée tradicional. Eu tenho também o Elysée Blanc. Também acho o Elysée Blanc gostoso, elegante. Mas nada como o Elysée tradicional, né? Esse cheiro de rosa, amiscarada. Essa rosa com muito almíscar. Esse é um perfume que, na minha pele, né? Não tem, assim, um desempenho tão bom. Não fixa muito bem, mas conheço pessoas que ele gruda, que ele fixa muito bem, que ele tem um show mesmo, assim, em performance, né? Tinha uma conhecida minha que exalava, assim, de longe esse perfume maravilhoso. Mas em mim, eu acho que ele não exala muito, não. Pelo menos nunca me falaram, nossa, como você tá cheirosa. Nunca me fizeram um elogio quando eu uso esse perfume, não. Eu mesma, assim, em mim, eu sinto ele bem rente. Mas ele é maravilhoso também. Rosas amiscaradas. Que delícia de perfume, muito elegante. Pena que ele nunca tá barato, nunca tá em promoção. Ele é um perfume mais carinho. Mas vale a pena o investimento. E por último, tem o que eu falei pra vocês. Que tem a rosa um pouquinho mais pesadinha. Que é o Love Lily. Gente, Love Lily é maravilhoso. Mas esse aqui não indica comprar no escuro, não. Tem que passar na loja, tem que provar na pele. Porque tem pessoas que falam que acham ele com cheiro vintage, de rosa mais pesada. Porque aqui, realmente, a rosa não é tão fresca quanto é no Floratin Rose, né? E nos outros aqui com rosa. Não é tão fresco, não tem uma saída tão simples. E é isso. É um perfume com uma rosa um pouco mais pesada. Ele traz também peônia, baunilha, almíscar, sândalo. E é um perfume, gente, que tem uma fixação muito boa na minha pele. Não é um perfume também tão baratinho lá de Boticário, não. Mas ele fixa muito bem na pele, tem uma projeção legal. E aí ele divide opiniões. Tem pessoas que amam, tem pessoas que não gostam tanto. Acha ele um pouco mais maduro, uma coisa mais, né, pesada. E eu acho ele... E é isso, né? Me conta aí o que você acha desses perfumes. Se você conhece algum. Ou se você prefere os mais adocicados. Quero muito saber. Meu Instagram, arroba carol__perfumes. A gente se vê por lá. Fiquem todos com Deus. Deixa seu like, se inscreve. E até o próximo vídeo. Um beijo, cheirosos!